Agora é oficial, o auxílio emergencial está voltando, isso mesmo que vocês ouviram, o auxílio emergencial está voltando, notícia de última hora, repito, hoje. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, temos novidades importantes no vídeo de hoje, eu fiz o vídeo pela manhã, poucas pessoas assistiram o vídeo de hoje pela manhã, então vou refazer aqui esse vídeo, lógico que apresentando novas informações e as informações mais importantes desse nosso plantão em relação a prorrogação do auxílio emergencial. Como vocês viram no título, é isso mesmo, o deputado federal André Janones disse que a qualquer momento o auxílio emergencial pode voltar, eu já vou apresentar isso para vocês. Temos também a fala que gerou algumas dúvidas do Paulo Guedes, que disse que os beneficiários do Bolsa Família não receberiam o novo auxílio emergencial, isso foi falado por ele e também explicado pelo deputado André Janones. Então eu vou apresentar para vocês a coletiva do Paulo Guedes, que ele fala que ninguém vai ficar de fora, todos vão receber, tanto os beneficiários do Bolsa Família quanto os informais, e também vou deixar para vocês a fala, o momento em que na live de ontem do André Janones ele fala em relação a isso, que os beneficiários do Bolsa Família também vão receber. Então são muitas novidades positivas, a volta deve acontecer o quanto antes, além disso, todos vão receber, não será só metade como foi falado. E para isso, o deputado André Janones explicou como isso vai funcionar. Então já compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, vamos tentar bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo ainda hoje. As notícias são muito boas, os nossos esforços têm dado resultado, o nosso empenho, vamos continuar dia após dia com esse plantão com vocês, as informações relevantes, sempre das fontes confiáveis e respeitáveis, o seu apoio é muito importante para que eu continue trazendo essas informações dia após dia para vocês, até que de fato volte o auxílio para todos. Então já clica no gostei, é muito importante, não saia do vídeo sem clicar no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo no grupo do WhatsApp, Facebook com seu amigo, com sua amiga e não se esqueça de assistir o vídeo até o final para você não perder nenhuma informação. Então fique agora com a fala no momento em que Paulo Guedes diz que todos serão beneficiados, que ele gerou algumas controvérsias na sua declaração e depois tem a live do André Janones no momento exato que ele explica essa situação que todos serão beneficiados. E hoje pela manhã também saiu aqui no site do Estadão, um site confiável, que o auxílio deve ser retomado para quem recebe ou está na fila do Bolsa Família. Então aqui é a informação de fonte confiável. Sob a pressão do Congresso, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, discute a prorrogação do auxílio comercial com as lideranças do Senado e da Câmara, ou seja, com essa notícia já cai por terra que os beneficiados do Bolsa Família não seriam beneficiados com o auxílio comercial. E temos aqui também, a Interlocutores Guedes tem dito que 20 milhões de pessoas já estão amparadas pelo Bolsa Família e agora falta atender os chamados invisíveis, ou seja, os Bolsa Família vão continuar recebendo o Bolsa Família, que já estão amparados, mas também serão beneficiados pelo auxílio comercial. Isso não quer dizer que eles ficaram de fora. O que Paulo Guedes quis dizer é que esses gastos com o Bolsa Família já estão no orçamento, mas não que eles ficaram de fora. E a preocupação maior é com os invisíveis, porque no momento os invisíveis não estão recebendo nada. Os beneficiados do Bolsa Família continuaram recebendo o Bolsa Família e os invisíveis estão sem receber nada no momento. É isso que ele disse e por isso gerou esta confusão. E como eu disse para vocês no título que está aí, é oficial, o auxílio comercial pode voltar a qualquer momento. Isso foi o que André Janões disse na sua reunião com o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já é amigo do André Janões de longa data, certo? Então fiquem agora, sem mais delongas, com a fala do Paulo Guedes e também, posteriormente, com a explicação do André Janões sobre essa confusão na declaração do ministro Paulo Guedes. Clica no gostei, é muito importante o seu apoio. Se inscreva no canal e nos vemos para o próximo vídeo muito em breve. Valeu! E a questão da assistência às pessoas vulnerabilizadas, necessitadas, que já foram atendidas no ano de 2020, com toda a justiça, com o auxílio emergencial, obra do Congresso Nacional, em parceria com o governo federal, que alocou mais de 300 bilhões de reais para essa finalidade. Para vocês terem ideia, oito, imagino, oito vezes o orçamento do Bolsa Família. Então foi uma iniciativa muito importante para a economia e para a preservação dos interesses, das necessidades mínimas e básicas dessas pessoas. A pandemia continua. E agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é uma preocupação do Congresso Nacional e a minha obrigação fazê-lo como senador, já até me antecipando ao Colégio de Líderes, que se reunirá na terça-feira no Senado Federal, que eu sei exatamente o que é o sentimento de todos, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder realmente ajudar essa camada mais vulnerável. E sentir do ministro Paulo Guedes toda boa vontade de encontrar uma solução para isso. O que significa nos dar muito conforto na ideia de que podemos retomar as reformas, e muito dentro desse protocolo de crise que nós desenvolvemos. Tivemos um longo aprendizado sobre isso. Sabemos os caminhos do combate a essa pandemia. A prioridade é saúde, emprego e renda. Saúde, vacinação em massa. Essa consideração sobre como permitir um retorno seguro ao trabalho de um lado, porque economia e saúde andam juntos. Como permitir esse retorno seguro ao trabalho, mas ao mesmo tempo protegendo os carentes protegidos. Essa foi a nossa percepção desde o início de não deixar ninguém para trás. Quero passar mais um dado importante para vocês. O ministro Paulo Guedes deu uma declaração um pouco confusa sobre quem recebe o Bolsa Família. Se quem recebe o Bolsa Família teria ou não teria o direito a receber esse novo auxílio emergencial que está na iminência de ser criado. Eu não consegui falar com o ministro Paulo Guedes ainda. Vou tentar na próxima semana. Agora, amanhã e domingo é absolutamente impossível. Mas vou tentar falar com o ministro na segunda-feira para esclarecer. Mas as informações que a gente tem de bastidores, ao que tudo indica, não é bem assim. Ao que tudo indica, não ficarão de fora aqueles que recebem o Bolsa Família. Até porque, teoricamente, esses são os que mais necessitam. Mas eu me comprometo com vocês. Na segunda-feira eu já vou estar na Câmara. Como eu disse, vou continuar em Brasília. E eu vou buscar essas informações diretamente junto ao ministro Paulo Guedes para que elas possam ser esclarecidas e que eu possa trazer para vocês de forma imediata. Então, as novidades que a gente tem aqui. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa que eu conheço de longa data. É meu colega mineiro. Tem um bom relacionamento com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um relacionamento muito amistoso. Já fiz visitas a ele no Senado. Ele que é meu conterrâneo, não só de Estado, Minas Gerais, mas ele é um filho adotivo, vamos dizer assim, da minha cidade natal, lá no Triângulo Mineiro, Ituiutaba. Então, é uma pessoa que a gente tem um grande apreço e um relacionamento muito bom. Então, a gente vai usar, no bom sentido da palavra, desse relacionamento, desse prestígio, junto ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para tentar trazer de volta o auxílio emergencial. E mais do que isso, trazer de volta em um valor razoável. Claro que isso não vai ser mérito meu. Não sou eu quem está conseguindo. Algumas pessoas gostam de tentar desqualificar o nosso trabalho. Isso não é mérito meu. Isso é mérito nosso. De vocês que estão daí pressionando, dos 513 deputados e dos 81 senadores e do governo federal também, caso isso seja estipulado mediante um acordo de todos. Não tenho interesse de ser protagonista de nada, mas vou continuar fazendo o meu trabalho aqui, lutando por vocês, tirando a voz de vocês, gritando por vocês. É pra isso que eu sou pago.